Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e mais um vídeo visitando casas aqui em Orlando porque vocês gostaram muito de conhecer casas modelo por aqui e então eu vou continuar fazendo esses vídeos porque também eu me divirto nós viemos no empreendimento aqui, ah tá aberto e o Nilton foi ver se a porta tava aberta lá porque tá chovendo gente eu falei só vou sair do carro se tiver aberto, então vamos lá que tá aberto, vamos correr lá olha, nós estamos aqui em Sunbridge e essa casa que nós vamos visitar é uma tal home, são várias casas aqui nós temos três casas nesse conjuntinho aqui e essa da esquina aqui tá chovendo e essa da esquina aqui é a modelo pra gente conhecer, então vamos lá, vamos conhecer se é uma casa bonita e olha só, eu acho que essa aqui é a menor casa que tem aqui em Sunbridge mas me parece bem ajeitadinha e como todas as casas né, é uma casa bem perfumada, bem decorada então vamos lá, conhecer a casa comparando com outras casas que a gente já veio aqui, a gente percebe que ela é bem compacta mas é uma casa que tá, eu já tô gostando da entradinha dela aqui então logo que entra, nós temos uma sala de jantar separado isso aqui é algo que não me agrada muito porque eu gosto quando a sala de jantar fica ali perto da cozinha, entendeu? mas tudo bem, temos uma sala de jantar aqui na frente e um lavabo e a decoração né gente, olha, bem bonitinho né adorei esse móvelzinho aqui ó, com espelhinho eu também tô aqui aproveitando pra pegar dicas de decoração e aqui o lavabo olha gente, vocês lembram que na caixa surpresa que eu mostrei pra vocês eu ganhei uma plantinha dessa? então olha assim ó, quando você põe com um vidrinho aqui aqui tem esse pedestal, não gostei muito mas a ideia né, de pôr no vidrinho assim olha como fica bonitinho né então aqui nós temos um lavabo, é só mesmo né o que eles chamam aqui de meio banheiro e vindo pra cá, nós já temos a cozinha-sala tá vendo como ela é bem menor do que outras casas que a gente entrou olha como é bem compacta aqui então a única coisa que eu não gosto é o fato de estar separado aqui né as salas de jantar eles podiam ter feito um pouquinho diferente talvez a cozinha no fundo ali e dava pra pôr a sala de jantar aqui e a sala de estar na frente mas tudo bem olha a cor desses armários gente, adorei é verde musgo então sempre lembrando tá gente quando a gente entra numa casa dessas tudo isso aqui é upgrade ó esse piso é upgrade a coifa né quando é cooktop, coifa e a torre aqui quente aqui de fornos é upgrade o normal é ter um fogão normal e o micro-ondas em cima tá não assim separado e os armários pintados também costumam ser upgrade eles oferecem sempre na cor branca ou às vezes na madeira mas quando tem uma pintura assim a gente sabe que é upgrade mas tá muito bonita a cor desses armários eu gostei então a cozinha ela é diferente eu só tenho o armário aqui no fundo né e depois aqui eu já tenho a bancada olha essa pia também com certeza é upgrade sabe esse tipo de torneira tudo isso aqui a gente sabe que é upgrade tá mas tá bonito né gente e aqui deve ser a dispensa vamos olhar aqui é uma dispensa boa gente olha compridinha ó é mais legal assim compridinha do que aquelas que é em L né porque aqui ó você entra você consegue organizar bem as coisas aqui quando é em L sempre tem aquele canto assim aqui no meio que fica meio ruim de guardar as coisas mas é uma dispensinha boa essa vista que a gente tem da sala né e a gente tem duas portas secretas ainda aqui que nós vamos ver não sei o que que é uma delas é dessa área de serviço né olha aqui vamos ver ah aqui dá pra rua dá pra garagem né ó porque essa casa aqui ela não tem quintal tá vendo então aqui a porta já dá direto pra garagem eu acho que eles colocam duas portas aqui pra melhorar a qualidade do ar-condicionado porque a garagem é quente né então você abre essa porta entra o calor mas você tem uma segunda porta pra reter o calor e ali vamos ver o que é lá deve ser uma dispensa mas é bem bonita né mas é pequenininha a sala você vê olha o tamanhinho do sofá né aí ela fica meio desalinhada com a televisão não sei se eu gostei muito dessa planta porque você pode ver que o sofá você só tem um lugar aqui de frente pra TV né porque é nessa paredinha a TV fica meio de ladinho ali ó pra quem tá ali aquele abajur já tá na frente da TV então é uma casa que tem uma disposição muito boa é e a sala de jantar tá do lado de lá então é a menor casa e é uma casa que não me agrada viu gente sinceramente comparada com tantas que a gente viu e aqui é um depósito ó embalda a escada ó até sobrou móvel que não cadia na casa eles puseram aqui então assim você vê a parte de baixo é bem pequena é só isso mesmo ó a cozinha sala de estar minúscula e aqui a sala de jantar e agora vamos subir ó puseram um banquinho aqui bem bonito esse banquinho também né gente olha só é trançado aqui ó bonito em termos de decoração tá muito bonito ó bastante janela também iluminando né e agora vamos ver lá o andar de cima dessa casa pra mim essa casa não seria muito muito interessante primeiro porque ela não tem nenhum quintal né vocês viram é um sobrado então eu tava procurando terra consegui minha casinha terra mas até sobrado iria né mas assim o fato de não ter quintal mesmo que seja um pequenininho me atrapalha porque é legal você ter um lugar que você pode soltar um pouquinho os cachorros né e se você não tem um quintalzinho você só consegue sair com eles de coleira e outra coisa que eu não gosto é o fato lá da sala ser separada da sala de jantar aqui na frente né por mais que eles colocaram uma mesinha lá você vê uma mesinha pequena não cabe quatro pessoas e e a sala muito pequena né aquele sofazinho lá eu achei muito pequeno também e assim é uma casa grande mas o jeito que eles distribuíram ficou tudo muito apertadinho lá embaixo agora então vamos ver aqui o andar de cima bom então aqui ó subindo a escada a gente já tem uma parede decorada eu gosto muito das decorações que eles fazem eu acho de muito bom gosto tá esse quadro tá bonito com essa moldura preta então vamos ver nós temos aqui aqui a suíte master tá vendo uma cama king então ela tem aqui quatro metros e aqui ó tem um pouco menos ó você vê que ela é mais comprida do que larga né mas é uma suíte de bom tamanho né gente ó três janelas então ela é bem iluminada tá muito bonita vamos ver aqui o banheiro da suíte olha que box lindo gente eu gosto quando o box é grande assim na minha casa acho que ele vai ser quadradinho não vai ser grande assim não vai ser terminando assim tô tentando lembrar mas ó olha que lindo isso aqui isso aqui tudo é upgrade tá gente ó desde a largura da pedra aqui ó que essa aqui tem três centímetros e o normal vem com dois até a qualidade da pedra né geralmente eles colocam uma pedra que não é assim de tanta qualidade mas tá linda linda essa pedra olha essa decoração tá bonita também né guardar sabonete as torneiras então aqui é a parte do vaso sanitário né que eles fazem reservadinho assim e aqui é o closet que eu não gostei também da disposição porque olha quando você tem um closet assim ó aqui ó deixa eu mostrar pra vocês tá vendo aqui vamos supor que você quando você põe roupa aqui né o cabide vai ficar assim certo e aí quando você tem uma porta assim ela bate no cabide tá vendo então fizeram uma gambiarra aqui pra aproveitar o espaço mas olha você já não consegue usar aqui no meio fora que se você tá aqui você abre a porta aí você tem que fechar pra passar pra lá não gostei assim sabe a gente já viu casas que tem uns closets muito mais bacana mas enfim gente tem o closet olha aqui que eu também fizeram daquele verdinho olha igual da cozinha tá lindo não sei se vocês conseguem perceber que é um tom de verde quase cinza mas é verde o musgo aqui isso aqui com certeza acho que é upgrade sabe tudo isso aqui assim que você tá vendo é upgrade mas tá bonita a casa uma casa pequena só não é pra minha necessidade não serviria essa casa então vamos ver aqui nós temos a área de serviço tá ó tá sem as máquinas tá mas ali a máquina de lavar aqui a máquina de secar entregue com uma prateleira e só e puseram os quadrinhos de decoração aqui deve ser o ar-condicionado isso ó o ar-condicionado tem um closet grande aqui ó no corredor ó um armário grande aqui na parte do corredor aqui temos mais um banheiro esse aqui eles fizeram um outro tom ó um tom de bege ó mas também tá muito bonito olha as toalhas tá tudo muito bonito mesmo esses azulejos aqui costuma ser upgrade tá gente enfim aqui temos a banheirinha e a cortina isso aqui é um padrão que eles gostam de entregar pelo menos um banheiro da casa é assim com a banheirinha e com a cortina pra mim podia ser tudo box mas é um padrão aqui americano e temos mais dois dormitórios então essa casa é uma casa de três quartos né não gosto dessa decoração assim ó em frente da cama ter um espelho acho que você acorda de manhã toma um susto com a imagem que você vê assim né você esquece que é um espelho é um quarto pequeno também ó gente tô com uma cama queen aqui e as mesinhas de cabeceira já fica bem justo tá vendo né na casa e nem cabe um móvel aqui pra pôr televisão se a gente põe um móvel aqui você fica praticamente sem área de circulação então é uma casa bem pequena essa casa aqui a gente não conseguiu ver o preço porque aqui em Sanbride a internet não pega a internet do celular né então fica difícil de pesquisar ó esse quarto é um pouquinho maior tá vendo as mesinhas de cabeceira não fica tão grudada aqui né e já pôs um móvelzinho aqui na frente então esse aqui é um pouquinho maior então a gente não conseguiu descobrir o preço tá mas eu diria que essa casa aqui pelo fato de estar aqui em Sanbride que a gente viu que os preços são um pouquinho maiores do que lá onde nós compramos é eu acredito que uma casa dessas com o terreno tudo sairia por volta de 450 mil dólares quando eu chegar em casa eu vou tentar pesquisar então se vocês virem aqui um preço é porque eu pesquisei tá o preço que eu consegui achar no site lembra que a gente não tá conversando com nenhum corretor nós estamos só visitando as casas então nem sempre eu consigo descobrir o preço delas né nem sei se hoje ainda tem corretor aqui porque tá no final do dia e começou essa chuva né você sabe né o pessoal já foge então é isso gente deixa eu dar mais uma geral na casa assim só pra vocês entenderem bem e não ficarem confusos de como que essa casa é agora eu vou começar o tour aqui da Sweet Master do andar de cima então na Sweet Master aqui nós temos ela é pequena mas super confortável por padrão acho que do Brasil de apartamentos do Brasil parece que é grande para as casas americanas a gente já olha essa casa esse quarto aqui a gente acha que é pequeno porque geralmente a gente tem um espaço grande aqui a gente tem um espaço grande entre a a mesa de cabeceira e a parede né então fica bem maior o banheiro eu achei bem legal a disposição um box a pia com duas cubas e o vaso sanitário o closet não gostei porque eu achei que eles fizeram de um jeito que a porta atrapalha a disposição tá não sei como que poderia ser mas desse jeito que ficou não achei legal talvez até se a porta fosse aqui no quarto e não aqui vocês percebem a parede termina aqui daria para ter a porta aqui atrás dessa porta aqui poderia ser uma porta do closet então se tivesse uma porta aqui e aí eu teria todas as três paredes úteis ali para aproveitar eu acho que esse closet ficaria melhor mas enfim né saindo do quarto então nós temos aqui a área de serviço né os dois quartos do fundo um armário grandão achei bom esse armário aqui olha porque geralmente eles fazem só um armário pequenininho esse aqui é grandão então pensa aqui que você pode pôr desde lençol toalha se você tem criança você pode colocar guardar brinquedos jogos tudo aqui né então tem bastante espaço né ele é bem fundo e largo né e ali nós temos o banheiro que serve esses dois quartos aqui tá vendo e a escada pra gente ir pro andar de baixo vamos dar mais uma olhadinha lá no andar de baixo olha descendo a escada a gente já tá aqui na porta da rua tá vendo a mesa de jantar eu achei maravilhosa gente maravilhosa mesmo eu teria uma mesa dessa na minha casa achei linda a mesa as cadeiras achei muito legal talvez assim eu não gosto muito quando tem o preto mas se aqui fosse com tons de couro assim sabe marronzado eu acho que ia ficar linda pra minha casa o que eu não gostei aqui é que eu tenho um espaço muito grandão aqui pra mesa de jantar que é um espaço que você quase nem usaria porque no dia a dia você ficaria mais aqui e usaria mais essa mesinha tá vendo o que eles puseram aqui né você tá aqui você come no balcão você come na mesinha e aqui ficou um espaço apertado olha o sofá é pequeno a salinha é pequena né você quase não tem uma posição legal pra ver televisão mas a cozinha é linda eu achei maravilhosa tá vendo então assim eu achei que foi uma casa que ficou meio desproporcional é uma cozinha muito grande pra uma sala pequenininha talvez desse pra ter pensado diferente como eu falei se a cozinha fosse é naquele fundo ali aqui a sala de jantar aí eu não precisaria ter essa parede ó que essa parede só tá servindo pra dividir vocês tá vendo ó essa parede aqui ela não serve pra nada ó ela só tá pra embutir a geladeira tá vendo ó então se a cozinha fosse ali aqui a sala de jantar daria pra abrir todo esse espaço aqui entendeu e aqui ser uma sala de estar grande aí mudaria a porta do lavabo e tal né mas você percebe ali a gente viu que a porta aqui é pra garagem essa casa não tem quintal e aqui nessa porta aqui é uma é embaixo da escada serve como depósito bom gente na minha opinião essa casa aqui não foi das melhores plantas que a gente viu não né nem pelo tamanho da casa nem nada eu acho que a distribuição da planta não tá tão legal mas a decoração tá linda as cores a cozinha tá maravilhosa assim todos os ambientes estão muito bonitos mas a combinação deles eu achei que não ficou muito legal mas isso é só a minha opinião tá gente vocês podem deixar aqui a opinião de vocês o que vocês acham dessa casa mas não esqueça de deixar um like no vídeo tá mesmo se vocês não gostarem da casa deixa um like aqui no vídeo que eu tô precisando pra ajudar muito meu canal a crescer tá bom e até o próximo vídeo gente tchau bom gente tava finalizando aqui o vídeo o Nilton conseguiu descobrir o valor dessa casa aqui e a básica tá na faixa de 430 então vocês viram que eu tô ficando boa nisso eu falei 450 né gente então é 430 mas se você escolhe um terreno assim um terreno assado sobe um pouquinho tal então acho que nessa faixa aí 430 a 450 essa casa aqui tá na faixa